CDs autorizados, a potência é aqui! Mara Santos, a boiadeira do forró! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! E ela vem me me porque quer dançar, dois pra lá, dois pra cá! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! Ela tem namorado, eu não vou pra conclusão! Ela tem namorado, eu não vou pra conclusão! E ela vem me me porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! E ela vem me me porque quer dançar, só quer dançar, porque eu sei dançar! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! CDs autorizados, a potência é aqui! Mara Santos, a boiadeira do forró! E ela vem me 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 porque quer dançar, dois pra lá, dois pra cá! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! E ela vem me 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 porque quer dançar, dois pra lá, dois pra cá! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! Vem! Ela tem namorado, eu não vou pra conclusão! Ela tem namorado, eu não vou pra conclusão! E ela vem me 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 anyonekopuqueikeira do forró! Dois pra lá, dois pra cá! Dois pra cá! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! E ela vem me 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 porque quer dançar, dois pra lá, dois pra cá! Seu namorado sabe nada, ou ele dança, ou ele dança! Flora Santos, a boiadeira do forró Flora Santos, a boiadeira do forró CDs autorizados, a potência é aqui! Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora essa balada só vive de evoada Não quer mais a minha pegada, falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe, e quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai esquentar Você tá louco mesmo, pode de mim, a gente jura que não conta desse meu sujeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais deixar tua boca CDs autorizados, a potência é aqui! Flora Santos, a boiadeira do forró Ela saiu dizendo que não me ama, não quer mais a sua cama Que agora essa balada só vive de evoada Não quer mais a minha pegada, falando isso pra me provocar Noite passada saiu com suas amigas, me deixando na estiga Toda gostosa, pensei até que ia me bloquear E quando bebe, e quando bebe fica louca, quer beijar na boca É no papai que você vai esquentar Eu te sinto de mim, feito de mim, finge que você acaba louca O brinde pra mim, foge de mim, a gente jura que não conta desse meu sujeito Mas não é porque eu te odeio que eu não posso mais deixar tua boca CDs autorizados, a potência é aqui! Clara Santos, a boiadeira do forró CDs autorizados Vinha descartinho pra cima de mim Meu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia mais desconfiado que na avenida Ele encontrava a mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papai, papulé, pum O homem virou o trem A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papulé, pum O homem virou o trem Lara Santos, a boiadeira do forró Vinha descartinho pra cima de mim Seu amor com o tempo começou a mentir Acordava todo dia Acordava todo dia mais desconfiado que na avenida Acordava todo dia mais desconfiado que na avenida A mesma fruta que eu gosto Ele gosta também Ai papai, papai, papulé, pum O homem virou o trem O homem virou o trem Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Eu moro no paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 Gabriela Quanto mais as coisas só Mais amor eu tenho nela Me trope forró, menine Isso é Lara Santos por vocês A Boiadeira do Forró Lara Santos, A boiadeira Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Tá faltando palitão Um sapatinho agravado Oh, 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 oh Oh, oh, Gabriela E quanto mais as coisas sobe Mas, amor, eu tenho ideia Clara Santos A boiadeira do forró Eu moro no Paraíso Sou igual Adão e Eva Só que eu vivo sozinho Esperando a Gabriela Oh, 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 oh Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobe Mas, amor, eu tenho nela Pra casar com a Gabriela Poucas coisinhas me faltam Poucas coisinhas me faltam Tá faltando palitão Um sapatinho agravado Oh, 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 oh Oh, 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 Gabriela E quanto mais as coisas sobe Mais, amor, eu tenho nela Lara Santos A boiadeira do forró E agora, meu bem, nunca vai me deixar Porque Ela era amorosa E sabe amar Puxa que é sucesso Dois pra lá Dois pra cá Lara Santos A boiadeira do forró Andei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma vaquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigi e navegava Desviar das sérias bravas Da maré forte do mar Mandei fazer na Europa Não demorou pra chegar Uma vaquinha de ouro Pro meu amor passear Ensinei de toda ela Dirigi e navegava Desviar das sérias bravas Da maré forte do mar É bem assim, velho Vamos lá Vamos lá Uh, uh, uh E agora, meu bem Nunca vai me deixar Por que ela era amorosa e sabia amar? Pois pra lá, pois pra cá Lara Santos, a boiadeira do forró Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente, da marinha brasileira Ensinei ela a tirar de fuzil, metralhadora No combate de uma guerra, será ela a vencedora? Ela é de boa gente, de família justiceira É a filha do tenente, da marinha brasileira E agora meu bem, nunca vai me deixar Por que ela era amorosa e sabia amar? Lara Santos, a boiadeira do forró Agora Santos, a boiadeira do forró Empretei até por um botingo padrão Que fusão, que não quero só matar Eu com minha fuice, machado ou bom Logo comecei a rasgar setão Pisa derrubada e plantei café E fui ajudando com a minha mulher Seu café cresceu e eu progredi Nessa mesma zona onde eu me nasci Pisa derrubado Pisa derrubado, plantei café E fui ajudando com a minha mulher Seu café cresceu e eu progredi Nessa mesma zona onde eu me nasci Pisa derrubado, plantei café Lara Santos, a boiadeira do forró Empretei até por um botingo padrão Que fusão, que não quero só matar Eu com minha fuice, machado ou bom Logo comecei a rasgar setão Pisa derrubada e plantei café E fui ajudando com a minha mulher Seu café cresceu e eu progredi Nessa mesma zona onde eu me nasci Pisa derrubado, plantei café E ela sabe que quem planta um dia Cole e vou ensinar meus filhos O que eu aprendi Nessa mesma zona onde eu me nasci Pisa derrubado, plantei café E fui ajudando com a minha mulher Seu café cresceu e eu progredi Nessa mesma zona onde eu me nasci Pisa derrubado, plantei café E fui ajudando com a minha mulher Seu café cresceu e eu progredi Nessa mesma zona onde eu me nasci Nessa mesma zona onde eu me nasci Lara Santos A boiadeira do forró Lara Santos A boiadeira do forró Top Eu quero ver você montar no meu jumeiro Eu quero ver você fazer o movimento Galopa 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 Monta em cima Galopa Galopa E sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E me dá carinho se você gostar Aí você vai galopar de novo E vai mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa de cima Galopa, galopa e sente o clima Lara Santos, a boiadeira do forró Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima E você vai montar no meu jumentinho E me dá carinho se você gostar Aí você vai galopa de novo E vai mostrar pro povo que sabe galopar Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Eu quero ver você montar no meu jumento Eu quero ver você fazer o movimento Galopa, galopa, galopa por cima Galopa, galopa e sente o clima Clara Santos, a boiadeira do forró Clara Santos, a boiadeira do forró Essa é a Clara Santos pra vocês, na pegada do piselo, bebê É bem assim, ó Na roça encontrei Um menino bem cheiroso, todo bem traiado Do jeito que eu gosto, teu olhar me fascina Não me olha desse jeito não, que a mãe vira Dois pra lá, dois pra cá, no compasso desse ralo e rola Eu vou te pegar, eu vou te pegar Dois pra lá, dois pra cá, no compasso desse ralo e rola Eu vou te pegar, eu vou te pegar Clara Santos, a boiadeira do forró Dois pra lá, dois pra cá, eu vou te pegar, bebê Na roça encontrei Um menino bem cheiroso, todo bem traiado Do jeito que eu gosto, teu olhar me fascina Não me olha desse jeito não, que a mãe vira Dois pra lá, dois pra cá, no compasso desse ralo e rola Eu vou te pegar, eu vou te pegar Dois pra lá, dois pra cá, no compasso desse ralo e rola Eu vou te pegar, eu vou te pegar Lara Santos, a boiadeira do forró Valeu Flora Santos, a boiadeira do forró Você tá me dando umas olhadas e deixando minha cabeça Minha puta que pariu O pior que cê nem desfaz, eu tenho maldade na sua cara Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jeito que cê tá tomando me fez delinar Será que cê deixa eu participar? É bem assim, ó Oh, vontade de ser escarudinho, mata Só sente bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escarudinho, mata Só sente bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, fica molhadinho, fica molhadinho Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Lara Santos, a boiadeira do forró Não vou chegar, já tô chegando, não vou aguentar Esse jeito que cê tá tomando me fez delinar Será que cê deixa eu participar? Deixa, vai Oh, vontade de ser escarudinho, mata Só sente bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando Oh, vontade de ser escarudinho, mata Só sente bem devagarinho, dando volta na sua boca Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Lara Santos, a boiadeira do forró Lara Santos, a boiadeira do forró Fica molhadinho, aí essa língua passando em mim Lara Santos, a boiadeira do forró É bem assim, ó Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa E agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso Lara Santos, a boiadeira do forró Ah, mas deixa eu respirar no forró Passamos as loucas, olha a gente nessa calma de novo O que cê sente quando cê mente na minha cara Pra ter uma hora de cama suar E eu recebo a cada visita Cê não gosta de mim, cê gosta é da conquista É bem assim, ó Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso Ah, e agora como eu fico nessa casa Com sonhos ou acharam no rosto Cê vem aqui, me acostuma errado Colar meus pedaços pra quebrar de novo Eu preciso aprender a falar não vou Pra isso é um gostoso Mara Santos A boiadeira do forró Flora Santos, a boiadeira do forró Segunda manhã de amanhecer Na puça ainda tem uma bala ao banheiro O livro de inglês já foi o terceiro Já tá tudo bom, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela O baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sou nerd na minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Sou nerd na minha morena, chorei Flora Santos, a boiadeira do forró Procurando amanhã de amanhecer Na puça ainda tem um cavalo correr Um litro de inglês já foi o terceiro Já tá tudo bom, tô pra lá de ver Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas comente nela O baqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Chorei, chorei, chorei Toda de na minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na aba que já deu, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Na aba que já deu, chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Lara Santos, a boiadeira do forró Fizeram um forró na bica em João Pessoa Botaram a plaquinha, só entra mulher boa Forseiro é durão e quem tenta se complica Aqui no forró da bica, só entra mulher bonita Mulher bonita vai entrar na bica, vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica, vai entrar na bica Mulher bonita vai entrar na bica, vai entrar na bica Alô, prêm Puto Alô, minha parceira, foi pra vocês Vou arame em Nova Iorque Deixei o norte e vim trabalhar Eu não sei falar inglês Só português e ruim pra danar Conheci um americano Ele me levantava só pra me ajudar Um quartinho no tanto da casa Alô, macho de companhia aí RN Estúdio Travação para tomar Puto Devagarinho ela vai pra baixo Devagarinho ela vai pra cima Vai tomando o MD Aumentar a dendalinha Ela gemeu quando eu botei dentro Eu acho que eu não sei falar inglês Alô, grupo soberano, parceiro da de Maria Alô, grupo soberano, parceiro da de Maria Olha, mas acompanhei menino Bora achar esse brinco de Bela É ao vivo Ô Bela, cadê seu brinco? Cadê o brinco de Bela? Pois Bela não tinha brinco Fui aonde tinha brinco Eu perdi que der a Bela A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora A minha namorada ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Chora, ainda hoje Convidei a mulherada pra dançar o ela, ela, ela Puxa ela, coxa ela no pentinho dela No fogo, a susa, na cama de Gabriela Passa a noite toda, no fogo, grudando nela Convidei a mulherada pra dançar o ela, ela, ela Puxa ela, coxa ela no pentinho dela No fogo, a susa, na cama de Gabriela Passa a noite toda, no fogo, grudando nela Minha vizinha começou a xingar Eu disse Lara Santos e Paulo tem que parar Pegamos a vizinha e jogando ela, ela, ela Puxa ela, coxa ela no pentinho dela No fogo, a susa, na cama de Gabriela Passa a noite toda, no fogo, grudando nela Pegamos a vizinha e jogando ela, ela, ela Puxa ela, coxa ela no pentinho dela No fogo, a susa, na cama de Gabriela Passa a noite toda, no fogo, grudando nela Dois camadas e dois veca Mara Santos, a boiadeira do forró Convidei a mulherada pra dançar o ela, 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 buche, ela, coxuela no peitinho dela No voo, a coxuza na cama de Gabriela Passando a titana no fogo, dando nela Convidei a mulherada pra dançar o ela, 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 buche, ela, coxuela No voo, a coxuza na cama de Gabriela Passando a titana no fogo, dando nela E a vizinha começou a xingar Eu disse lá na santa, esse porro tem que parar Pegamos a vizinha e jogando ela, ela, buche, ela, coxuela No voo, a coxuza na cama de Gabriela Passando a titana no fogo, dando nela Pegamos a vizinha e jogando ela, 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 buche, ela, coxuela No peitinho dela, no voo, a coxuza na cama de Gabriela Passando a titana no fogo, dando nela Dois caras, dois caras Clara Santos A boiadeira do forró De onde? De donde? De onde? De onde? De onde? Dois caras, dois caras, dois caras Se treinar, você fala